Olá pessoal, essa semana eu precisei de uma antena para sintonizar TV digital, mas antes de comprar achei melhor dar uma olhada aqui no YouTube para ver se alguém já não teria montado alguma antena que eu pudesse construir aqui em casa mesmo. Então eu me deparei com um vídeo que me chamou muita atenção, é o de um sujeito que constrói uma antena usando um carregador de celular. Bom, nesse vídeo nós vamos construir essa antena da mesma forma que ele fez e verificar se realmente funciona e se funcionar, por que é que funciona. Então acompanhem aí. Para sua construção nós vamos precisar dos materiais que estão aqui, um carregador de celular, cabo coaxial, o seu conector, o conector que vai do cabo até a antena e de um pedaço de cabo paralelo. Bom, nós vamos começar cortando esse cabo e vamos isolar os cabos de ligação, os cabos por carregamento do celular, que são os fios vermelho e preto. Então vamos identificar eles aqui. Bom, então aqui nós temos quatro fios, vamos isolar então os fios vermelho e preto. Não precisaremos desses outros. Bom, vamos preparar a parte que vai ficar ligada na TV. Vamos separar aqui então o cabo interno da sua malha. E agora vamos colocar esse conector. Prontinho. Bom, vamos a outra extremidade. Então aqui na outra ponta nós vamos deixar dessa forma e vamos ligar o cabo do carregador, o positivo no fio central e o negativo será ligado na malha. Então ele ficará dessa forma. Vamos colocar fita isolante em tudo aqui, fechar e vamos fazer um teste. Agora nós vamos conectar esse cabo paralelo nos pinos do carregador. Vamos separá-lo aqui, tirar um pouco da capa e ela será presa aqui nos pinos. Esse então é o procedimento para se montar o cabo e a conexão ao carregador. Então aquele fio paralelo, cortei aqui e deixei um pedaço próximo de um palmo. Bom, então nós vamos agora pegar um aparelho de TV e vamos conectar o nosso cabo e o carregador e ver se realmente funciona. Bom, então vamos conectar o nosso cabo para fazer um teste. É, simplesmente com o cabo aqui, vocês já devem estar ouvindo aí o som de um canal de TV, né? Então não precisamos, por enquanto, nem conectar o nosso carregador. Vamos tentar fazer uma sintonia automática. Bom, então, mesmo sem a conexão do carregador, nós conseguimos sintonizar aqui cerca de 12 canais, que eu acredito até que seja o número máximo de canais aqui na minha cidade. Bom, nós estamos aqui com... Não vou mostrar a tela inteira para não tomar uma denúncia por direitos autorais aí, então nós estamos sintonizados aqui com uma certa emissora e o canal está meio instável, ele vai e volta. Então, nesse momento, a gente pode ver a imagem aí e eu percebo também que quando eu me movimento aqui pela sala, o canal entra e sai de sintonia também. Então até a presença do meu corpo em relação à antena consegue alterar a sintonia. Vou conectar o carregador aqui, então. Eu tirei o áudio, retirei o áudio, mas aí deixei sua imagem também. Vocês viram? Vem que a presença do carregador nesse canal específico não altera em nada. Parece que a minha movimentação próximo da antena tem mais efeito do que a presença desse carregador. Bom, o que vocês precisam saber é o seguinte. Não senti que isso aqui promova alguma melhoria na sintonização. Por quê? Vou deixar sem a presença dele. A simples movimentação do cabo da antena, ou desse cabo que a gente colocou aqui, é suficiente para fazer a sintonia ou não do canal. Então o que vocês precisam saber é o seguinte. Numa antena de TV, a presença de obstáculos entre a sua antena e a antena transmissora é que é o item mais importante. Então se existe uma montanha, um prédio entre a sua TV e a antena transmissora, você deve posicionar a sua antena num local bem alto de forma que ela consiga, vamos dizer assim, que ela consiga enxergar a antena transmissora. Então não devem ter obstáculos entre a sua antena e a antena transmissora. Então a altitude em que você coloca a antena é que é o fator mais importante. Estou falando isso para você que se encontra numa região mais distante do local de transmissão, esteja em uma zona rural que não seja muito afastada da cidade. Se você está na cidade, geralmente o sinal é bom. Dependendo da região da cidade onde você está, o sinal de todos os canais é mais forte, porque a engenharia que preparou as antenas, ela visa isso mesmo. Ela visa atingir o maior número de telespectadores possíveis. Então eles vão privilegiar as áreas mais povoadas. Agora, se você então está numa região mais afastada, tente colocar a sua antena, qualquer que seja ela, numa posição mais elevada. Como eu estou aqui no centro da cidade, o simples fato de colocar o cabo aqui já me permite sintonizar a antena. Então eu vou fazer um outro teste para você. Então eu vou retirar a antena que a gente construiu. Então aquele cabinho eu retirei e o sinal desapareceu. Então nós retiramos o cabo e o sinal desapareceu. Então aqui, eu fiz um corte aqui e vou limpar o cabo novamente e vou deixar exposto só aquele fio central. Se eu tocar a ponta daquele fio, o sinal retorna. Quer dizer, o meu próprio corpo está funcionando como antena. Já consegui sintonizar o sinal. Ele travou ali, mas eu coloco o meu dedo aqui e o sinal reaparece. Bom, poderia também, vou colocar aqui um pedaço de fio. Deixa eu esperar o sinal desaparecer aqui. Bom, o sinal desapareceu. Vou colocar essa garra jacaré com um pedaço de fio e vejam o que acontece. Quer dizer, não ficou muito eficiente. Coloquei dois pedaços. Ah, então está aqui. Bom, com dois pedacinhos de fio que eu coloquei aqui, coloquei um pedacinho de fio aqui e já consegui sintonizar novamente a TV. E a imagem agora aparece sem travar. Então, qualquer estrutura metálica que você colocar aqui com um certo comprimento, que parece que não pode ser muito longo, está vendo? O fio completo, a TV começa a travar. Se eu fecho ele aqui, quer dizer, a minha antena ficou agora um pouco menor e já consigo sintonizar de novo esse canal. Eu vou até fazer uma nova autoprogramação para ver quantos sinais a gente consegue dessa vez. Bom, então, eu conectei aquele fiozinho com o gado de jacaré aqui, formando a minha antena e vou fazer novamente a autoprogramação para ver quantos canais a gente consegue sintonizar. Bom, então, conseguimos 11 canais. Realmente, um canal tem um sinal muito fraco aqui, mas praticamente todos os canais foram sintonizados, né? E esse canal que não apareceu, provavelmente mudando a posição da antena aqui para um lugar mais alto, ele seria captado também. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Olha, eu peguei um pedacinho de fio, vou usar esse pedacinho como... para conectar aqui na entrada da antena. E aqui eu tenho uma garra jacaré com um pedacinho de fio. Vou colocar mais um pedacinho aqui. Deixa eu prender ele aqui. Então, vou colocar mais um pedaço aqui só para que eu consiga alcançar a parte de cima da TV. Bom, vocês estão vendo que já tem um canal aí. Vamos ver aqui. Vejam quantos canais eu consigo sintonizar usando só aquele pedacinho de fio que está lá atrás. Tchau, 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 tchau Então, estão vendo? Eu estou com um pedacinho de fio dentro de um apartamento, estou usando como antena apenas esse pedaço de fio dentro de um apartamento, e isso aqui já serviu como antena. Quer dizer, se eu usasse um desses cabos, se eu usasse um desses cabos, cabo coaxial, e levasse esse pedacinho de fio para o alto do meu prédio, provavelmente pegaria todos os canais sem nenhum problema. Então, basicamente, qualquer pedaço de fio vai servir como antena, desde que esse pedaço de fio esteja bem posicionado em relação à antena que está transmitindo. Então é isso aí, pessoal. O mais importante é a localização da sua antena. Ela tem que estar na mesma linha divisada da antena transmissora. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo!